Olá pessoal, tudo bem? Estou chegando hoje com uma dica, tá bom? Não é receita, mas é uma dica que vai te ajudar tanto. Eu vou ensinar você a fazer aquele bolo listrado, que pra muita gente que quer fazer esse bolo tem que adquirir uma espátula mais apropriada, às vezes até importada, uma espátula cara, tá bom gente? Mas aqui não, eu vou ensinar você a fazer essa espátula. Olha aqui, que legal! Vou fazer o passo a passo, vou mostrar como é que eu fiz, o que é isso aqui que eu utilizei, tá bom? Como eu cortei aqui os quadradinhos, então vem bem de pertinho, porque eu vou começar mostrando a espátula, depois eu já tenho um bolo alisadinho. Quem assistiu a minha última live, eu fiz um bolo lá da Princesa Sofia, então eu só vou pegar aquele bolo já alisado, então essa técnica dá pra você fazer o bolo da Princesa Sofia também, fica lindo! Eu vou fazer lilás com branco, certo? Então vou fazer listradinho aí, vamos lá, tem que dar certo, a minha espátula que eu acabei de fazer tem que dar certo. Mas dá uma olhadinha bem de pertinho como eu fiz ela aqui agora. Olha só, isso aqui é uma tampinha de pote de sorvete, isso aqui é o pequeno, eu acho que é de um litro, né? E esse aqui é de cinco litros, ele é bem grandão. Então, veja bem como que eu fiz aqui, eu fui retirando, fui marcando aqui, ó, de um em um centímetro, tá bom? Então aqui tem um centímetro, um, então vai marcando, e aqui também tem um centímetro, gente, olha. Depois pra recortar com uma tesourinha bem fininha, ele é bem maleável, então é muito fácil, tá? Olha que legal, ele é firme, ele é firme o suficiente, dá pra você fazer, ele retira bem o glacê, e ao mesmo tempo ele é maleável, que dá pra cortar. E você pode guardar também, isso é bem legal, olha só. Vou começar aqui então, ó, bem encostando na base, aos pouquinhos, vamos retirando aos poucos. Então encosta, olha só, retira um pouco. Olha, tá vendo? Eu tenho que retirar esse excesso. Então já venho aqui com a espátula, e retiro, e continua, até aprofundar bem. Vamos aos pouquinhos e devagar. Ó, retirei um pouquinho, sempre tiro assim, olha, nunca para cima. Vamos tirando, e vamos assim até aprofundar. Aqui eu tenho uma manga de confeitar, eu cortei aqui fininho, e vamos preencher aqui aonde eu retirei. Então vamos lá, olha só, vamos rodando a bailarina e preenchendo. E agora com a espátula a 45 graus, encosta, vamos girando e pressionando levemente. E olha só, pessoal, que lindo! Já fizemos as nossas listras, e você pode trocar, é claro, fazendo a cor que você quiser. Não precisa mais ficar refém, né, das coisas que tem aí na internet, das espátulas que você tem que comprar. Corre atrás agora de uma tampinha de sorvete. Olha que lindo, dá pra fazer. Eu vou trazer outros modelinhos pra você, tá bom? Mas ó, dá pra ver aqui, Min? Olha que lindo! Faz uma decoração lindíssima aí. Hoje é só uma dica, e se você gostou dessa dica, já curte, já compartilha, manda pros seus amigos aí, tá bom? Próxima aula eu vou trazer outros tipos de espátula, não perde não. Até lá, pessoal. Tchau, tchau!